Na região do Vale do Aço, a preocupação com as chuvas também é grande. A Defesa Civil já orienta as pessoas que moram nas partes altas e também os ribeirinhos. Na madrugada desta quinta-feira, parte do barranco que fica em frente à casa do senhor Dulcinei, cedeu. Preocupado, ele acionou a Defesa Civil. Eu levantei cedo, eu vi que estava de madrugada, eu não tenho que ficar aí, fiz um barulho. É quase nada, eu dormo lá, está do meio aqui, né? Eu tenho duas cães aqui. Aí eu dormo lá, caio dessa noite aí, madrugada, mais perto de mim, madrugada caiu. A área é considerada de risco em Coronel Fabriciano. Segundo o morador, o barranco já cedeu outras vezes. Na manhã desta quinta-feira, técnicos da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros vistoriaram o local, fizeram orientações e entregaram uma lona como paliativo para evitar novos desmoronamentos. A gente trouxe a lona, né, para o senhor, para o senhor colocar ali só como paliativo, preventivo por enquanto, porque na chuva não pode mexer. Não dejeitão? Não, não tem nem como. É o que tem mais ainda. Isso. O ano passado, a Defesa Civil de Coronel Fabriciano realizou 480 visitas técnicas em locais considerados de risco no município. Trabalho importante para evitar as quedas de encostas no período chuvoso. A gente tem emitido alertas, né, a Defesa Civil emite alertas todo dia e graças a Deus está tranquilo. Mas, como eu disse, a gente tem trabalhado e tem feito esse trabalho já durante todo o ano de monitoramento e prevenção. Hoje, temos um avanço com a Coronel Fabriciano. O cidadão e cidadã que moram nas áreas de risco, eles sabem como se comportar no período chuvoso. Porque antes, quando a gente veio para cá, o pessoal ligava, não sabia o que fazia, qual que era o norte. Então, hoje, quando eles veem um alerta de chuva, esses moradores já sabem como se comportar. Então, em último caso, que eles têm acionado a Defesa Civil. Semana passada, tivemos uma precipitação muito alta, dentro de uma média de 50 milímetros. E, graças a Deus, não tivemos nenhuma ocorrência de grande gravidade. Ou seja, tivemos poucas ou quase nenhuma solicitação de Defesa Civil nem Corpo de Bombeiros. Outro ponto de monitoramento por parte da Defesa Civil é o Rio Piracicaba. Este local é um dos mais preocupantes. Isso porque, do outro lado, há moradias. E, em caso de inundação, os moradores precisam ser avisados com antecedência. Aí, a gente fica preocupado, porque o Rio vem, quando ele vem, ele vem até a casa da gente, né? Aí, quando vem, aí os pessoal vem avisar, né? Tem vez que vem, tem vez que não vem. Quando vê, o Rio já está aqui. Ano passado, quando vê, já veio até ali. O Rio Piracicaba, se chover especificamente, que é em Cláudio Fabriciano, o risco de enchente é menor. Mas, se chover na montante, ele vem descendo e chega aqui na região. Aí, pode acontecer enchentes, mas a gente tem feito esse trabalho e a Defesa Civil tem um plano de contingência que, caso a gente espera que não, se acontecer, temos três cotas, né? De atenção, alerta e inundação, que é uma após a outra. Esse trabalho é feito em tempo real para retirar das famílias em áreas ribeirinhas. Até agora, graças a Deus, não está tendo problema algum. A gente espera que não esteja, mas, caso aconteça, a população das áreas ribeirinhas, ficarão sabendo e a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Obras e o Centro Social, tomaram todas as providências para retirar dessas famílias.